Amiga aqui do celular, seja a primeira A saber da besteira Eu fui me apaixonar Ele jogou conversa fora, era tudo mentira Expulsei da minha vida, se não quero amizade Imagine se vou casar Ele queria me ver arruinada, arriada na mesa de um bar Eu saí e fui toda maquiada, essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação, hoje eu só chego amanhã em casa Ele queria me ver arruinada, arriada na mesa de um bar Eu saí e fui toda maquiada, essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação, hoje eu só chego amanhã em casa Não quero ninguém mandando em mim, é hoje que eu pego bem assim Tô cansada de me apaixonar, fala de amor depois de irudir Hoje eu beijo, eu aperto, eu arrocho, eu me acabo E no final das contas, ou na cara do safado Adoro beber Ele queria me ver arruinada, arriada na mesa de um bar Eu saí e fui toda maquiada, essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação, hoje eu só chego amanhã em casa Ele queria me ver arruinada, arriada na mesa de um bar Eu saí e fui toda maquiada, essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação, hoje eu só chego amanhã em casa Não quero ninguém mandando em mim, é hoje que eu pego bem assim Tô cansada de me apaixonar, fala de amor depois de irudir Hoje eu beijo, eu aperto, eu arrocho, eu me acabo E no final das contas, ou na cara do safado E no final das contas, ou na cara do safado